Só duas coisas têm valor na vida, comida, bebida, comida, bebida, comida, terra, Deus, a terra, Demité, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Pois com comida sólida, ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar para os mortais. Agora a soma para multiplicar a bebida que o filho de Semele trouxe do fruto molhado da vinhada. Embebedando os mortais e lhe cuidando os seus pais, trazendo o sonho e o apagamento dos endividamentos de cada dia. Ah, um Deus que aos deuses se dá, um Deus que se põe a expor, não há melhor drogaria. Pela dor, é ele que se deve, o que se dá e se recebe, os bens que se tem, e os que se detêm, e os que não se tem. O messiais, disse bebe, o messiais, disse bebe, o messiais. O hop! O opp! Obrigado.